Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Dr. Pedro Albertoni trazendo informações juntamente com a Simpátio sobre Odontologia. E antes de começar nosso vídeo, por favor, se inscreva no nosso canal para você estar cada dia mais tendo informações sobre Odontologia. Ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Dê o seu like se você está gostando dos nossos vídeos e coloque seu comentário se você tiver alguma dúvida aqui abaixo do nosso vídeo. Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre cisto dentígero. Quais são os dentes que muitas vezes desenvolvem esse tipo de cisto? São os dentes do siso. Os dentes do siso vão erupcionar mais ou menos dos 17 aos 21 anos. Quando esse dente está intraócio, ou seja, incluso, pode ter um acúmulo de líquido na estrutura dental, na região ali que está se formando o dente, e esse acúmulo de líquido começa a se expandir e formar um cisto dentígero, né? Então como que você vai procurar um cisto dentígero? Muitas vezes esse tipo de cisto é indolor, tá? Então, fazendo consultas de rotina, procurando um cirurgião dentista, ele pode solicitar alguns tipos de imagem, como uma radiografia panorâmica, e nela você consegue evidenciar um cisto dentígero, se você tiver ele na sua região da arcada dentária. Como eu disse, o cisto dentígero muitas vezes é indolor. Quando ele está com um crescimento avantajado, aí sim ele pode apresentar dor, por conta de expansão de tecido. Então imagina, uma membrana, né? Um acúmulo de líquido dentro dessa membrana expandindo ao longo do tempo. Isso vai pressionar outras estruturas do nosso corpo, na região de crânio, de mandíbula ou maxila no caso, e aí sim pode provocar alguma dor, tá? Como você pode tratar esse tipo de cisto? Principalmente procurando um cirurgião bucomaxilofacial, ele pode descomprimir esse cisto, porque esse cisto é um cisto que ele tem acúmulo de líquido. Então, quando o cirurgião faz uma pulsão, pulsão nessa região, ou seja, coloca uma agulha na região do cisto e puxa, vai vir um líquido meio amarelado dentro da seringa. Isso é uma característica muito que exemplifica um cisto dentígero. O que pode ser feito nessa região? Se o cisto é muito grande, você corre sim um risco de fratura da sua mandíbula. Então imagina que você tem um cisto nessa região aqui bem grande. A parte vai tendo uma reabsorção da parte óssea na mandíbula, no caso. E aí você vai ficar com uma estrutura muito pequena de mandíbula aqui embaixo. Você pode ter uma fratura mandibular por conta da patologia, que é o cisto. Então muitas vezes você pode fazer uma descompressão desse cisto. O que é descompressão? Você abre uma janela óssea na região do cisto. O dentista pode colocar como se fosse uma borrachinha para manter o espaço aberto aqui na região do cisto. E aí tem uma comunicação da parte interna do cisto com a parte externa, que é a boca. E com isso esse cisto começa a descomprimir. Ou seja, aquela pressão toda que estava interna não existe mais. E aí ele começa a diminuir de tamanho. E aí com o tempo vai regredindo, regredindo, o osso vai acompanhando e voltando à posição normal. E aí sim você pode eliminar depois a membrana desse cisto dentígero. No caso, se o cisto é bem grande. Se o cisto não é tão grande assim, você pode sim extrair o dente associado, no caso o ciso. E extraindo esse dente, você curetar bem a região e remover toda a membrana desse cisto. Que com o tempo, esse cisto vai sumir. Você vai tirar e essa janela óssea vai fechar com o osso novamente. É fácil esse cisto voltar? Muitas vezes não. Por quê? Porque um cisto dentígero está associado a um dente. Se você não tem mais o dente que estava causando esse cisto na região, dificilmente vai ter uma volta desse cisto na região. Pode acontecer se você deixar alguma membrana do cisto ali. Ou seja, não retirar completamente a membrana desse cisto dentígero. Mas também é meio raro. O cisto dentígero acontece mais em homens, tá? E principalmente em dente incluso, tá bom? Além do cisto dentígero, existem outros tipos de cisto que podem acometer a região de base óssea maxilar ou mandibular. Como o queratocisto. O queratocisto também é um cisto odontogênico benigno e ele é mais agressivo. Então se, no caso do cirurgião dentista, pedir uma radiografia panorâmica e evidenciar um aumento de volume em região de mandíbula, principalmente com reabsorção radicular associada, né? Algum cisto mais agressivo, pode estar relacionado a um queratocisto, tá? O queratocisto, ele é muito associado a uma síndrome de Gorlin. Essa síndrome, a pessoa acaba nascendo com essa síndrome e durante a fase de início de formação dos dentes, esse queratocisto também acaba crescendo e tem múltiplos queratocistos na mandíbula, por exemplo, tá? É o caso de várias cirurgias associadas para poder reduzir o tamanho dos queratocistos e eliminar completamente eles para poder ter um retorno de crescimento ósseo na região onde estava esse cisto associado. Existem também outros tipos de cisto, como cisto de erupção, cisto de lâmina dentária, que também fazem parte de cistos relacionados ao dente, tá? Mas esses são os cistos mais comuns que aparecem. Então vamos lá, cisto dentígero, queratocisto. Existem outros cistos relacionados à parte endodôntica, que são cistos periapicais. Então, cistos relacionados à base da raiz do dente, então envolvendo a raiz do dente é um cisto, ou envolvendo a lateral da raiz do dente também, por conta de problema endodôntico. Isso pode acontecer. Bom, hoje eu evidenciei alguns tipos de cistos que podem acometer a mandíbula, a maxila do ser humano, certo? E para você que está gostando dos nossos vídeos, deixe o seu like, coloque o seu comentário aqui. É muito importante para a gente poder propagar essas informações para o maior número de pessoas e a cada vez mais trazer conhecimento e possíveis profissionais e tratamentos adequados para o seu problema odontológico. É isso aí. Música Música Música